Uma emissora de TV, Lúcio, ela não fala somente o que ela quer, ela é uma concessão pública. Isso quer dizer que ela faz parte das políticas públicas que o país elabora. Por isso que eu acho que no próximo governo agora do Lula, ele já deu indicativos disso, ele deve aprofundar o processo de regionalização dos veículos. Na lei, porque tem um projeto da Jandira Fegale, de 1993, que não andou na Câmara e no Senado, está aqui, eu falo disso na obra, não andou. E o que diz esse projeto? Diz o seguinte, que dependendo do raio de atuação do veículo, tem que ter percentuais de programação regional de acordo com o raio de atuação do veículo. Então, se o veículo alcança 3 milhões de habitantes, tem que ter um certo percentual de programação regional. Se ele alcança 1 milhão, ele tem que ter um percentual de programação regional. Por que isso? Exatamente para prestigiar quem é da região. O diálogo com a sociedade. É aí que mora a cidadania na televisão. É quando eu vejo a cultura, quando eu vejo as pessoas, as demandas da sociedade. É disso que a gente está falando.